Aqui, uma notícia porque o BNDES vai financiar a exportação de seis aviões da Embraer para a companhia aérea norte-americana Skywest. Rodrigo Viga já está com a gente e traz mais detalhes dessa operação. Viga, qual é o valor dessa operação? Boa tarde. Robusto, viu, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte e espectador internauta da Jovem Pan. 670 milhões de reais para financiar a exportação de seis aeronaves do tipo E-175 da Embraer. Uma referência em termos de aviões para a chamada aviação comercial. A Skywest, muita gente talvez não conheça, é uma empresa norte-americana que é a líder global na aviação regional. Já voa hoje com aproximadamente 233 aviões da brasileira Embraer. É uma operação conhecida como Poison Barque do BNDES, que é o Banco de Fomento do Brasil. O empréstimo é feito em reais à Embraer, mas o passivo, esses 670 milhões de reais, ele é assumido pela Skywest. Agora, essa é uma operação diferenciada. Em vez de usar o Fundo Garantidor de Exportações, que é um fundo público, dessa vez a operação é toda segurada por operadoras, por grandes seguradoras internacionais. Ou seja, se a Skywest, lá na frente, o que ainda não aconteceu, a gente fica torcendo para que não aconteça. Dê um calote, né? Haja um default nessa operação. As seguradoras, elas cobrem esse passivo junto ao Banco de Fomento do Brasil. Fazer uma operação para ser quitada ao longo de 12 anos, 6 jatos, 670 milhões de reais, perfazendo 80% da operação total. O restante, os outros 20%, são injetados pela própria Skywest com recursos próprios ou com financiamentos de mercado. Vamos ouvir detalhes aí sobre essa operação com o diretor de crédito produtivo do BNDES, o Bruno Aranha, que lembra também que já são 25 anos de parceria entre o BNDES e a Embraer na exportação de aeronaves, perfazendo aí 25 bilhões de dólares nesses financiamentos e mais de 1.200 operações de exportação de aviões ao longo desses 25 anos. Vamos ouvir o Bruno Aranha, Piotr. Porque conseguimos que um pool de seguradoras privadas passasse a garantir esse financiamento, ou seja, como uma alternativa ao sistema público de apoio às exportações. Os recursos de 670 milhões de reais, eles são entregues à Embraer em reais aqui no Brasil e a Skywest passa a ser a devedora do BNDES e realiza os pagamentos em dólares. Há então o Bruno Aranha explicando que a beleza da operação está justamente nisso. Não usa fundo público, o que dá mais agilidade, mais celeridade ao processo. Em caso de inadimplência, não espera que vai acontecer e nunca acontecer envolvendo Skywest, essa triangulação Embraer, BNDES e Skywest. Se houver um default lá na frente, quem cobre são essas seguradoras públicas internacionais. Mas é a segunda operação desse tipo promovida nessa triangulação Embraer, BNDES e também a Skywest. Muito obrigado, Viga. Então, só pegar um dado muito importante, o Viga trouxe aí. São regras de mercado com seguradoras internacionais, ou seja, de capacidade internacional, que estão garantindo essa operação. Não é empréstimo a ditaduras amigas com garantias esquisitas como o Charuto. Nada disso. Nós estamos falando de uma operação comercial. O que acontece no mundo inteiro, bancos de fomento de seus países fazem essas operações. O que importa é a garantia. E, claro, há quem você vende se você considera que vai ter a possibilidade de receber de volta. Mas também a garantia por parte de seguradoras internacionais. É uma operação, ou seja, de comércio internacional. Ou seja, com as leis de mercado no mundo inteiro extremamente bem aceita. Ou seja, com garantias dessas seguradoras também.